Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse que vos fala é a Adri Popular e nesse vídeo vamos falar sobre as novas possibilidades de fazer arte. Você já ouviu falar em arte híbrida? Arte sempre foi um espaço onde a criatividade esteve presente e sempre permite o artista dar asas às suas criações. Experimentos artísticos acontecem a todo momento em diferentes áreas, ligados ou não à intenção de mudar. O termo híbrido é um termo comum na biologia e na linguística. É usado para caracterizar um novo elemento que é fruto do cruzamento de dois gêneros distintos. Damos o nome de arte híbrida quando duas linguagens se cruzam. Na arte híbrida, esse cruzamento pode ser observado entre duas expressões artísticas, por exemplo, dança e poesia, dança e artes plásticas, ou ainda no cruzamento entre arte e outro segmento, como arte e tecnologia, arte e ciências, entre outros. Na dança, esses experimentos são recorrentes. Em diferentes áreas da dança, na dança de salão, danças populares, entre outros, e principalmente naquelas em que o bailarino tem a oportunidade de improvisar. As danças que têm processos criativos mais abertos, a arte híbrida se torna um processo comum. Um fato é, que o experimento, seja ele planejado ou espontâneo, de misturar essas expressões, tem possibilitado novos caminhos para a arte e para a nossa sociedade. Mas é indispensável que o artista tenha a responsabilidade e o conhecimento das duas expressões ou mais e buscar fazer seu processo criativo sem que a arte seja descaracterizada e não perca sua essência. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Nos próximos vídeos, iremos falar de arte híbrida na tecnologia e as novas formas de fazer arte. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.